Sem sacanagem, teve um TCC, eu vou falar isso aqui mesmo, é verdade mesmo, cara, eu fiz muito TCC de faculdade, essas porra assim, tá ligado? Teve um que eu apresentei, que era basicamente, era um programa que chamava Cinema na Cozinha, porra assim, que a gente fazia, e toda a minha apresentação foi baseada no teu jeito de fazer o furo. Não sei se isso é bom, ou se isso é ruim, mas de verdade, foi minha inspiração, cara. E o que que era? Qual era esse jeito, senhor de curiosidade? Cara, uma coisa meio debochadona, assim, meio foda, né, vamos lá, tudo bem, o que se dane, não sei o que, tô aqui, não ligo pra nada, como é que é, pessoal, tamo aí, pá, era uma coisa mais, Mas, muito foda-se assim, foi realmente inspiração, bonitíssimo momento aqui, que eu tô dividindo com você, deixei o cara extremamente constrangido, mas foi, foi minha inspiração. O Yuri, eu odeio o furo, eu odeio, eu odeio. É verdade, eu odeio mesmo, cara. Eu tava falando, né, cara, aqui do, esse, é, eu tava falando do Bipo, né, que é esse desenho que eu fiz, que tem um policial que fala assim, né, cara, porra, cara, porra, cara. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu não quero ter um horário pra fazer as coisas, eu quero fazer minhas coisas tranquinhas, cara, que coisa, Bento, que coisa, você não tem coisa, porra, tem, lógico, tem, porra, lógico. Enfim, esse é o meu dia-a-dia, cara. E ele falou do M Latina, eu fiz uma animação que, ela foi indicada pro MPC M Latina. Qual? Ico Bitsip, que foi a criação do Rodrigo Soldado, do Cop Estúdio, que é o mesmo estúdio do Irmão do Jorel, que foi minha primeira animação, cara, foi o que me levou pra esse universo, que é, sinceramente, a coisa que eu mais gosto de fazer, de quase todos, assim, é, quase todos é ótimo. Mas eu amo, desde criança, acho que é um negócio vocacional de, mano, eu quero ser voz de desenho, sabe? E aí foi o que abriu essa porta pra mim. Aí eu fazia lá o Chuco, que ele era um cara que ele era obcecado com gatos e tal, porque ele falava assim, ah, meus gatinhos, meus ticolícias, a língua do gato é bem áspera. E ela faz com que ele se sinta relaxado, ticolícias. E aí foi o meu primeiro personagem lá e tal. Ninguém me perguntou, mas eu tô falando, cara, que incrível. Porra, fala aí. Outro personagem que eu fiz numa coisa que o Yuri Moraes escreveu, o Giga Blaster. Porra, Irmão, pode falar disso? Vai estrear ainda, hein? Pode não? Não sei, não sei. Me deixaram falar do Coelho, mas Coelho é outra produtora. Bom, eu fiz lá o... Mas você fez o Giga Blaster, um episódio que eu mais gostei de escrever, sabia? É, eu fiz o... Tá maneiro esse episódio. Tá muito maneiro, muito maneiro. Porra, eu tô louco pra ver, porque eu escrevi essa temporada em 2020. É que ficou embargado, né, cara? Que é a terceira temporada, eu já escrevi a quarta temporada e deve estrear ano que vem, né? É, o foda é isso, quando o bagulho embarga. Eu vi uma entrevista do Pavão, ele falando que o bagulho travou. Então ficou dois anos empacado. Ano passado eu fiz direção de voz numa animação que chama O Testamento, que é baseado na estética do Matt Groening. Então é como se fosse uma paródia de uma novela da Record, assim, tá ligado? E aí, porra, teve o Paulinho Serra, Rafael Gannen, teve o Elenco Legal, etc e tal. E aí travou, simplesmente travou. Acabou a verba, ia ter o Tiago Lacerda, que eu contei naquele dia aqui. É verdade, é verdade. Tiago Lacerda, eu consegui o foco em Tiago Lacerda por algum motivo. Ô, Batata, legal demais, cara. Vou fazer isso aí sim, adoro. Você conseguiu ele pra vir num Pix Show aqui com você, cara? Já pensou? Vamos fazer isso? Vou tentar mandar mensagem, o cara me tratando. Não, é porque ele começou a me seguir do nada, como eu falei daquela outra vez, e me deu uma moral. Já pensou, Tiago Lacerda. Fazer o Ilha do Doutor Morô, parte 2, com o Tiago Lacerda. Com o Tiago Lacerda. Não, vamos fazer outro filme, vamos fazer um temático de outro filme aí. Qual que seria? A Outra Face, sei lá. Qualquer um, se tiver ele, tá... Essa galera meio celebridade não quer vir aqui, entendeu? Que são, tipo, desses atores, acho que eles não querem vir. Não quer se misturar com a gente? A gente não convida também, né? Podia fazer o Irmão Gêmeo, o Tiago Lacerda e Bento. E quem é o Dani De Vito? A título de curiosidade, doutor Tony, quem é o Dani De Vito? Para, você tá brincando, né? Com o Tiago Lacerda. Não, rapidinho, tu acha que eu pareço o Tiago Lacerda. Não, Irmão Gêmeos do Schwarzenegger com o De Vito. Pô, acho que eu tô melhor do que o Tiago Lacerda. Você acha? Óbvio. É? Que autoestima, hein, cara? Claro, né, porra. Minha tia falava que eu parecia com ele também, sem sacanagem. Ela falava, você tem o quê? Porque quando não tinha esse tamanho, falou, você tem o queixinho quadrado do Tiago Lacerda. Eu falava, obrigado, tia. Eu cresci com essa ilusão. Ô, Tiagão, beijo, cara. Quantos anos ele tem, será? 40 e todos? Quanto você tem? 40 e todos. E todos? 41, eu sou... No jiu-jitsu, quem será que ganha? Ele faz jiu-jitsu? Não, mas caso fizesse. Eu acho que numa briga... Numa briga? Tem pouca gente que eu não conseguiria bater. Na teoria, na cabeça do Bento, ele consegue bater em todo mundo. Não, quase todo mundo. No The Rock, não. Eu não acho que eu bato em todo mundo. The Rock, não. Eu falei no âmbito de pessoas que eu conheço, mais ou menos, entendeu? Um dia a gente vai tirar esse link, né? Da MTV todo mundo. Menos o Mion, quem sabe? Ele tem 44. Você é louco, mano? Você quer sair na porrada comigo, Bento? Olha lá. Eu levanto... Aquilo no supino, mano. Ele falou que ele batia no Léo Lins. O Léo Lins faz luta três vezes por dia, tá ligado? Não é assim, cara. Você não faz nada. Você não pode bater em alguém que faz coisas todo dia, tá ligado? Essa é a regra. Ele tá todo dia na academia. Você não vai falar isso no meu amigo Bento, que eu vejo ele postando lá, ele malhando. Aí as fotos assim com sua barriga. Você já viu o Léo Lins sem camiseta, que é as fotos que ele posta? Mas isso não adianta. O cara é tipo Thor, tá ligado? Ele também. Não é? Thor. Porra, fala sério, mano. Isso é que é forçar a amizade, né? E eu vou te dizer, ó... Isso não interessa, esse negócio é... Se você fizer... O que interessa é você deixar a tua mão forte, o teu punho, né? Soca a parede. Faz um sistemático de todo dia socar uma parede dura. É, galera, ó... Se você tá querendo brigar com os outros, não faz boxe quatro vezes por dia em Muay Thai, quatro vezes por dia. Só soca a parede. Talvez você vai ganhando. Dá uma luta de qualquer pessoa. Você sabe, né? Já viu, é... É. Mas você sabe que a técnica, na verdade, do Iron Fist, né? Que é o punho de aço, é socar primeiro areia, depois ficar em pedra, né? Mexendo em pedra, e aí depois você vai pra parede. Se você socar a parede com uma mão frágil, você só vai estragar a sua mão, né? O que define quem vai ganhar uma luta é a disposição que cada um tem pra matar. Quem tiver mais disposição, geralmente vem. Ainda mais se é uma luta sem regra, entendeu? Que aí, meu irmão... Vou enfiar o dedo no cu, vou arrancar a capia, a luta. Puxar testículo. É. Até a sua primeira vez. Eu não vou nem a... Eu sou o Bento Ribeira. Chute no saco, não é isso, Bento? Não. Eu sou o Batata. Eu sou o Batata. Depois vai voltar e vai fumar de novo. Vai voltar aqui, vai fumar de novo. Ligar pro médico e falar, tô bem, não sei. Super chat. Cigarro é maneiro, galera. Vamos fumar. Isso aí, galera. Isso aí. Estamos aqui, olha só que beleza, hein? Ó, mas não segue a ideia do Bento, não, de socar a parede que isso machuca. É, galera. É o seu treinamento com Dragon Ball, velho. O Dragon Ball, você fazia essa porra. Depende. É um saiadinho, né? Tem que ser um negócio progressivo, gente. Você não pode já ir fudendo o negócio, a mão arregaçando. A mão, a parede é mais dura que o rosto. Por isso. É osso, velho. Você vai arregaçar. Isso aqui é feito de osso, mano. Você vai arregaçar seu osso. Mas é a lógica da... Não, Pintola. Grave Magá. Grave Magá que você treinou, velho. Os caras têm a técnica de socar primeiro a areia, tá ligado? Até no Kung Fu também tem um saquinho de areia que você fica socando. E fica treinando aqui todos esses ossos, o pulso, tudo. Aí depois você vai pra um outro negócio. O Bento me convenceu, cara. Eu acho que treinar luta todo dia é bobeira. O negócio é você socar essa parede. Por quê? Porque a parede é mais dura que o rosto. A parede é mais dura que o rosto. A parede é mais dura que o rosto. Batata, você que vê... Daqui a seis meses você soca a parede. Uau! Nossa! Eu tava assistindo um corte aqui. Você também tava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes. Porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Peraí, eu? 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 Eu?